Vai ter vídeo todos os dias de abril aqui no canal, Bruno? Vai, vai ter vídeo todo dia de abril aqui no canal. Você tá bem? Você pensou direito no que você tá fazendo? Bem, eu tô, mas se eu pensei direito, não sei não. Ei, gente! Bem-vindos ao Luftballoon. Esse é o vídeo número 1 de abril e também o vídeo número 1 do VEDA. O que é VEDA? VEDA é uma sigla em inglês que significa Vídeo todos os dias do mês de abril. Ou também pode ser realizado em agosto. Eu separei alguns roteiros muito interessantes. Eu privilegiei o seguinte. Primeiro, eu queria responder uma angústia de muitos seguidores aqui do canal, que é a angústia de como começar a conhecer ou a ler alguns filósofos. Então, dia sim, dia não, mais ou menos, eu vou lançar aqui no VEDA alguns vídeos pra introduzir vocês na leitura dos principais filósofos clássicos que a gente tem até hoje. Então, por exemplo, vamos selecionar lá um Descartes, um Platão, um Aristóteles, pegar essas obras e fazer mais ou menos com vocês um roteiro de iniciação à leitura nesse filósofo. Ó, eu não me comprometo a dar pra vocês um roteiro itinerário de comentadores. O que eu tô falando aqui é por onde eu devo começar a ler esse filósofo, no texto original do cara. Eu quero conhecer o que ele escreveu, eu quero conhecer o pensamento dele. Então, pra você ir direto à obra do autor, sem precisar de passar pelo comentador. Eu até posso deixar nos vídeos alguns livros, alguns links de comentadores muito recomendados pra cada um desses filósofos, mas, repito, a intenção é que você tenha em mãos um itinerário de três a cinco, sete livros, pra começar a ter um contato maior com o filósofo. Nesses vídeos também, eu vou apresentar pra vocês alguns links de compra desses livros pra que você possa adquiri-los. Ou até mesmo, se eu encontrar algum link de PDF ou de algum e-book que seja gratuito, eu vou apresentar pra vocês também, pra que a gente possa ter, assim, um lugar de consulta. E até mesmo pra que você possa baixar e ter essas coisas aí no seu celular ou no seu computador. O que mais que vai ter nesse VEDA, Bruno? Vai ter mais coisa. Eu vou também lançar uns vídeos mais descontraídos, mais leves. Algumas tags filosóficas que eu mesmo formulei, escrevi. Espero que seja bem legal, que vocês gostem também. Vou fazer alguns vídeos contando um pouco mais sobre a minha formação acadêmica. Quero fazer alguns vídeos mostrando a minha monografia, minha dissertação. Algumas coisas que eu penso em relação à filosofia. Vão ter vídeos de dicas de pensadores contemporâneos, de filósofas. Bom, eu não quero aqui ficar mostrando pra vocês tudo que eu preparei, senão eu estrago a surpresa, não é mesmo? O que eu quero é que você me acompanhe todos os dias. Faça esse combinado comigo pra que no final de abril a gente possa comemorar juntos. Se você gostou da ideia, comenta aqui embaixo. Se você curtiu o projeto, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos nas redes sociais, pra que venha mais gente acompanhar o nosso projeto aqui, tá bom? Eu espero você amanhã. Tchau!